Bom, há 20 anos nós vimos surgir aqui em São Paulo um movimento que foi inédito e ainda não foi superado no país, que foi a mobilização pelo Rio Tietê. É um projeto que ainda está se desenvolvendo, ainda está sendo, ainda se trabalha. Naquele momento foram coletadas 1 milhão e 200 mil assinaturas para a limpeza do Rio e o projeto foi cobrado incessantemente, acompanhado incessantemente. Quer dizer, foi um primeiro bom exemplo de engajamento público, de engajamento da sociedade civil num projeto de despoluição. Desse tamanho a gente ainda não viu uma outra mobilização como essa. Mas a gente vê que cada vez mais, por conta dessa urgência, por conta desse clima maluco que a gente tem vivido cotidianamente, a gente percebe que é vital, é cotidiana a preocupação com o meio ambiente. Com relação à água, professor, talvez o senhor pudesse dizer isso aqui para a gente. Como o senhor vê a sociedade civil se engajando e se há uma vontade política forte de fazer com que as coisas realmente aconteçam, no sentido de disponibilizar o recurso de maneira responsável e consciente para a população? Olha, eu acho que nós estamos descobrindo a dificuldade, a difícil colaboração. Eu participei desse movimento de recolha de assinaturas com o Mário Mantovani, com muito entusiasmo e tal, e com resultados moderados, digamos assim. Na realidade, é fantástico uma cidade com a riqueza de São Paulo viver no meio de esgotos a céu aberto, que é assim que vivemos. Nós estamos entulhando a cidade completamente de carros, estamos nos paralisando. Cobrimos a cidade e as várzeas de asfalto para dar lugar para carros. Nós praticamente não temos um mínimo de decência de transporte coletivo. Então, nós temos a inundação de carros, inundação de água, porque a água não filtra, temos inundações reais, e o Tietê, o Tamaduateí, o Pinheiro, os outros, continuam sendo esgotos. Eu acho que isso é um choque de realidade que a gente tem que tomar, porque nós estamos simplesmente priorizando mal os recursos. Agora, no aspecto da busca de soluções, eu vejo que quando funcionam as coisas, e vocês têm um mundo de cidades no planeta, muitas cidades grandes, conseguiram se transformar radicalmente. O Sena não é um esgoto propriamente, é legal passear de barquinho no Sena, essas coisas. Vocês já pensaram como dá para humanizar São Paulo, juntando o Tietê, o Pinheiros, pegando a Billings, a Guarapiranga, enfim, todos esses cursos de água, recuperando para humanizar a cidade, um grande eixo, a água humaniza uma cidade, é fantástico. Eu vi, por exemplo, em Londrina, como recuperou todos os seus córregos, esses esgotos a céu aberto hoje são riachos, arborizados, lá para passear, é perfeitamente viável, não são custos irreais. Mas o que é interessante é o seguinte, se você perguntar para os paulistanos, quantos querem resgatar o Tietê, enfim, as águas da cidade, você provavelmente terá uma quase unanimidade. Agora, na hora do uso de recursos, você não vai ter os recursos. E isso é interessante, porque os interesses difusos, que são do conjunto da população, eles não adquirem a mesma força que é de uma empresa automobilística que quer vender mais automóvel, de uma empreiteira que quer financiar mais uma banda na marginal Tietê e coisa do gênero. Então, eu acho que o eixo é realmente uma convergência necessária, não só da sociedade civil, mas da sociedade civil, do mundo empresarial mais consciente e das esferas políticas para a gente transformar. Eu vejo isso na linha das parcerias. Inclusive, historicamente, no mundo onde funciona, pega a Tennessee Valley Authority nos Estados Unidos, enfim, as grandes iniciativas se deram em torno de grandes parcerias de governo, grupos privados e movimentos da sociedade. Marcia, você pode nos contar alguma boa experiência que você tem visto em todo o mundo com o seu trabalho? Eu quero falar um pouco sobre o Brasil, também. Eu vou falar um pouco sobre o Brasil. o Brasil todo o Brasil, sim, e o Brasil todo o Brasil, o Brasil todo o Brasil todo. by the year 2015. Now, some large countries have done very well in reaching these goals, particularly India and China. China first, and then India. And so we will probably reach those goals for water supply. Interestingly enough, Indonesia is the third in terms of the number of people that have been served with water and sanitation, and Brazil is the fourth. Which surprised me, because I didn't realize Brazil was even, you know, had that much of a problem with water supply and sanitation. But the thing is that Brazil has had a very high population growth, a very large urbanization movement, and they have done very well in supplying their urban areas with water supply in particular. Almost everyone has access to water supply in Brazilian cities. But in rural areas, they have made very little progress in terms of sanitation. And according to these statistics, which just came out yesterday or the day before, only 37% of the people in rural areas in Brazil have access to basic sanitation. And we're talking about, we're not talking about flush toilets, we're talking about very basic facilities like a pit latrine, a hole in the ground with a couple of boards on top of it. And only 37% of Brazilian people in rural areas have that kind of access. So that really surprised me. And by the way, the number of people that had actually been reached, you know, who gained access to sanitation during this period was 54 million people. This is, by the way, 20-year period. 54 million people. That is a lot of people. But still, there are so many people in the rural areas who don't have access. So in terms of the whole world, I was surprised that Brazil is not doing better. But it did come in fourth out of the countries of the world in terms of the number of people who gained access. So it has been a priority for Brazil. and Brazil will undoubtedly meet the Millennium Development Goals. But there are a lot of countries in Africa who are way behind, much farther behind than any country in Latin America. And those are the areas where we're really concentrating our efforts at the United Nations. And one of the big programs is something called Wash in Schools. That's water, sanitation, and hygiene for health. And what's happened is that since countries are so far behind in their water and sanitation goals, they thought, well, let's start in some basic, simple way that we can actually achieve something. So let's start with a public institution like a school or a health clinic and put in some public water supply and public sanitation facilities. And what's happened is that in those schools that now have water and sanitation, let's say in some countries in Africa like Kenya, Tanzania, Uganda, and so on, it has really improved the enrollment rate for girls because when there was no water and sanitation in those schools, the girls would stop going there or they wouldn't go past, let's say, third grade or so. Now with the good facilities, clean facilities, and separate for boys and girls, you're seeing a large increase in the enrollment of girls. so that's a big improvement because one of the other Millennium Development Goals is equality and education for boys and girls so that's a big help. And there are many other programs that the UN is sponsoring that are related to conservation of water, water quality, but I think the water and sanitation is probably the biggest. Thank you.